Salve rapaziadinha, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Iago Fidelis e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Pessoal, estamos aqui ainda no um bloco, construindo essa ilha aqui com apenas aquele bloquinho ali, daquela melancia ali no chão. A gente tem que quebrar e aí a gente vai aumentando a nossa ilha. A gente já conseguiu algumas coisas aqui, tem melancia, tem argila, tem terra, tem um monte de coisa que a gente já conseguiu aqui. E temos esses dois pets, o porquinho e a vaquinha, que eu pedi aí pra vocês deixarem bastante comentário pra gente ver o nome deles, beleza? Os comentários ainda estão rolando, eu ainda não escolhi um, mas ainda vão comentando aí, comentem nesse vídeo também que nome que a gente pode dar pra esses dois pets, beleza? Então bora lá, a gente tem que aumentar a nossa ilha aqui do Minecraft. Boa, 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 muito bom, muito bom. A gente tem blocos de argila, pessoal, eu vou construir mais aqui, ó, aqui assim, boa. E a gente pega mais, ó, tem 22 agora, a gente tem bastante coisas ainda, tem mais baús aqui que a gente pode aumentar os nossos baús. A gente pode fazer bastante baú depois aqui, ó, boa. Agora a gente vai pegando um monte, um monte, um monte de argilas e terras, que vai ser muito legal, vai ser muito bacana. Que a nossa ilha vai ficar gigante, tá ficando de dia ali, ó, vocês estão vendo que tá laranja. O sol já tá subindo, muito bacana mesmo, muito legal. Nossa, tem mais abóboras. Eita, que a minha pá vai quebrar, vai quebrar já, hein. Hum, uma galinha! Pessoal, tem uma galinha aqui, nossa nova integrante da ilha. Eu quero ver qual vai ser o nome dela também, pessoal. Comente aí qual que vai ser o nome da galinha muito especial desse vídeo, que essa galinha apareceu pra gente. Muito bacana mesmo, que ela vai dar ovos e a gente vai poder fazer bastante coisas aqui em cima dessa ilha. Mas a gente precisa aumentar a ilha, né, pessoal? Vamos que vamos. Eita, nós coloquei no lugar errado. Não tem problema, já já a gente arruma. Já já, agora a gente arruma já. Eita, nós. O bloquinho voou pelos ares. Não tem problema. Vamos construindo, vamos construindo, vamos aumentando a nossa ilhazinha. E eu tô sozinho nessa ilha, pessoal. Poderia ter mais alguém pra me ajudar aqui nessa ilha, pra ela crescer bem rápido. Vem, dona galinha. É, vou precisar de uma nova pá. Deixa eu já fazer aqui. Muita calma nessa hora pra mim não cair lá embaixo. Boa, peguei uma pazinha nova. Vou deixar aqui no cantinho. Boa. Aqui eu vou colocar minhas melâncias. Pronto. Agora a gente pega mais terra. Quase que eu quebrei o bloco errado ali. Eu ia cair lá embaixo, pessoal. Bora, bora. Tem, tem mais. Eita, deu uma pancada na galinha ali, que a galinha quase saiu voando. Boa, boa, boa. Ela não sabe voar, mas ela ia aprender a voar rapidinho. Bora, bora. Quebra aqui. Pega mais baús, que é muito legal, muito bonito, muito elegante. Bora pegar aqui. Bota aqui. Opa, aqui. Não, 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 não. Oh, não. Boa. Vamos construir aqui agora pro lado. Boa. Depois, oh, vaquinha. Você poderia descer um pouquinho, hein. Boa. Me ajuda aí, hein. Me ajuda aí. Pronto. Vou colocar baús aqui. E aqui. Opa. E aqui. Boa. Foi, deu certo. Deixa eu ver aqui. Beleza. Muito bom, muito bom, muito bom. Vamos continuar aqui. Subindo a nossa ilhazinha aqui. Nossa, a gente vai precisar, mano, de muita coisa, velho. Então, o que eu tô pensando fazer, pessoal? Sinceramente, eu tô pensando em construir pra baixo dessa ilha. Por quê? A nossa ilha só tem uma camadinha, pessoal. Com uma camadinha, fica complicado. Vocês sabem que uma camadinha... Eita! Apareceu uma ovelha agora. Meu Deus do céu. Eu preciso de mais espaço aqui, que tá complicado. Tá cheio de bichos aqui. Eu vou ter que fazer um cercado, prender esses bichos lá do outro lado. Porque eu vou ter que fazer uma fazenda aqui, hein. Ó. E eu tô pensando em fazer uma camada mais pra baixo. Sabe por quê? Porque se eu fizer muito grande e só um fininho assim... E se eu aparecer um creeper e explodir tudo? Então, vai dar o famoso ruim, né, pessoal? A gente sabe que a gente não quer que isso aconteça de forma alguma. Então, ó. Eu vou ter que fazer um cercadinho. Não vai ter jeito, não. Vou precisar de bastante gravetos aqui. Pronto. Como é que faz o cercadinho mesmo? Nem lembro mais assim. Não, aqui é a escada. Meu Deus do céu. Esqueci como é que faz o cercadinho. Não é possível. Não é possível. Não é possível que eu esqueci como é que faz o cercadinho. Ai, pessoal. Me ajuda aí. Eita, nós. É, pessoal. Eu vou ter que lembrar. Eu simplesmente dei um branco. Mas já já eu lembro. Certeza que já já eu lembro. Bora que bora. Vamos pegar mais aqui. Tem mais esse aqui. Ah, boa. Boa, boa. Vamos aqui. Eita. Boa, boa, boa. Ai, 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 ai. Deixa eu ver. Acho que eu lembrei. Deixa eu ver se é isso mesmo aqui, ó. Deixa eu ver se é isso aqui. Eu acho que... Não, não é. Eita, nós. Esqueci, pessoal. Comente aí embaixo como é que faz o cercadinho porque me deu o famoso branco. Eu vou ter que lembrar depois. Vou ter que lembrar depois. Vamos precisar de aumentar. Eu quero água, pessoal. Porque com água eu vou poder fazer uma escada lá pra baixo. E aí, com a escada lá pra baixo, o que eu vou fazer também? Vou fazer a parte de baixo daqui, né? Porque senão vai dar ruim e a gente pode perder muita coisa com isso. Boa. Sementes e plantas. Que também é bom. Sabia que é bom, pessoal? É bom vocês terem essas sementes e essas plantas. Porque depois a gente vai precisar bastante de comida também. Eu não quero matar meus pets nem tão cedo, pessoal. Porque ele é nossos amiguinhos, hein? Aqui, ó. Eles estão fazendo companhia pra mim porque eu tô muito sozinho aqui. Então, bora que bora. 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 Tem mais aqui. Ai, boa, boa, boa. Temos que pegar, temos que pegar, temos que pegar. Boa. Olha, olha só. Olha só quanta argila, quanta terra. Mais uma galinhazinha que vai botar ovinho pra gente. Que legal. Que legal. Que bacana. Boa, gente. Cadê, cadê? Aqui eu vou colocar meus itens madeira. Graveto. Deixa eu ver o que mais. Então, terra eu preciso. Eu vou colocar minhas argilas lá também. Essas daqui. Ah, depois eu arrumo. Bora que bora. Porque ainda tem muito trabalho pela frente. A gente tem que colocar mais... Nossa, olha o tanto de madeira que eu já consegui aqui. Muito bom, né? Muito bom. Muito bom de madeira. Mas eu quero aguinha. Quero aguinha. Como é que eu vou conseguir água aqui? Eu precisava de ferro. Precisava de ferro, ferro, ferro. Olha, já cresceu o grama ali. Quase que eu me confundi. Nossa senhora. Meu Deus do céu. Ai, 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 ai. É mesmo, mano. Não é possível. Não é possível. Não é possível. Vamos tentar fazer um negócio aqui. Vamos tentar fazer um negócio aqui, pessoal. Que eu nem sei mais o que eu tô fazendo aqui, ó. É. Faz isso aqui. Faz isso aqui. Faz isso aqui. Aqui a gente tem uma escada. Hum. Com uma escada, a gente pode fazer... A gente pode fazer um legal pra baixo. Lá pra braço. Nossa senhora. Pra baixo. É isso aí. Mas... Eu acho que ainda tá pequena a nossa ilha. A gente vai ter que crescer mais. Não vai ter jeito. A gente vai precisar de água. Pra gente fazer o que estamos pensando. Que é um andar pra baixo, pessoal. Que eu vou fazer um andar pra baixo. E ninguém vai entender nada. Eu nunca vi o pessoal fazendo um bloco pra baixo. Eu sempre vi fazendo pra cima. Agora pra baixo. Eita, quebrou. Vou precisar de mais pá. Bora fazer mais pá. Aqui. Boa. Pazinha pra gente. Legal. Então. Eu nunca vi o pessoal fazendo, construindo... Pra baixo. Sempre pra cima. Mais um porquinho. Legal. Eu quero um mini porquinho. Eu quero um mini porquinho. E aí eu vou ter que fazer o seguinte. Eu vou ter que deixar... Eu vou aumentar aqui, ó. Vou usar esses blocos pra aumentar aqui do lado. E depois eu vou pegar mais blocos pra fazer a parte de baixo. Ó. Que a gente tem bastante bloco de terra. E aí, pessoal. Eu vou depois começar a arrumar o meu zoológicozinho aqui no... No... No Minecraft. Beleza? Então, é isso. A gente já tá um monte de pet aqui, ó. Muito de pet legal. Eita, nós, ó. Ele tá me cheirando aqui, ó. Cuidado aí, hein. É isso, pessoal. E eu espero que vocês tenham gostado. Deixe bastante like. Tá crescendo a gaminha aqui, ó. Já vai começar a dar uma carinha de ilha bem legal. Então, é isso. Deixe bastante like. Se inscreva no canal. Ativa o sininho. Pra gente trazer muito mais vídeos aqui de um bloco. Beleza? Tô indo nessa. Falou e fui. Abraço, pessoal. Tchau, tchau.